Aqui no estado do Pará, a Arcon prorroga a validade das carteiras de gratuidade para PCDs até dezembro de 2023. Segundo o órgão estadual, os documentos não precisam ser renovados e podem ser apresentados aos operadores de transporte intermunicipal, hidroviário e rodoviário. Denise Pimenta, diretora de controle financeiro e tarifário, informou que o benefício é resultado de parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública e a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará. As novas carteiras podem ser solicitadas diretamente nas unidades de referência especializada da SESPA, nos Centros de Atenção Psicossocial ou Secretarias de Saúde Municipais. A Arcon orienta que o laudo médico é obrigatório para a emissão da carteira de gratuidade e é elaborado por peritos da SESPA, conforme a condição do usuário. Você pode obter mais informações através do site ouvidoria.arcon.pa.gov.br. Volto com vocês aí do estúdio.